Como fazer live com convidados sem você precisar instalar nenhum software, nenhum programa no seu computador e tudo isso de graça. Dá pra fazer live no YouTube, dá pra fazer live no Facebook, chamar pessoas pra participar e você pode fazer tanto no computador quanto no celular e as pessoas que você chamar, elas também não precisam instalar nada e elas podem usar o celular, você pode usar o computador, as possibilidades são as mais variadas. E ainda dá pra compartilhar a tela do seu computador, mostrar coisas que você tem na tela do seu computador para as pessoas que estão participando ou que assistirem você. É uma ferramenta fantástica, dá uma olhada, eu vou te ensinar tudo o que você precisa. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com, eu vou te mostrar aqui uma ferramenta incrível que funciona na web você não precisa instalar nada no seu computador que serve pra fazer lives, pra criar transmissões ao vivo seja no YouTube, no Facebook, em outras redes sociais e dá pra você chamar pessoas para participar com você. Eu já fiz um outro tutorial ensinando alguns recursos dessa ferramenta eu vou deixar links logo aqui embaixo na descrição e se você quiser saber como fazer lives um pouco mais profissionais para o YouTube e para o Facebook, existe um software chamado OBS Studio que é gratuito e que também é o mesmo software pra gravar a tela do computador. Mas se você não quer instalar nada, se você tem um computador fraco ou se as pessoas com as quais você vai chamar para participar não tem um computador, só tem um celular, esse aplicativo aqui que funciona na web funciona no navegador do seu computador é perfeito, é a solução ideal. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo no Saiba Mais na descrição e trata-se do StreamYard. E no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, então corre e aproveita pelo meu link aqui embaixo você ganha 15 dias para fazer um teste da versão paga porque ele tem a versão gratuita e dá pra você fazer muita coisa a única diferença é que vai ficar a marca d'água deles no topo você vai poder testar a versão paga por 15 dias no momento que eu estou gravando esse vídeo então corre e dá uma olhada no link que está logo aqui embaixo pela minha indicação o StreamYard é uma ferramenta incrível, muito boa, muito simples para você criar uma conta é mais fácil ainda você vai digitar aqui o seu e-mail, vai clicar em Get Started e eles vão te mandar um código você vai abrir no seu e-mail o código e digitar aqui e isso vai funcionar do mesmo jeito toda vez que você fizer login você vai entrar com a sua conta de e-mail e ele vai mandar para o seu e-mail um código e você vai digitar esse código para fazer login quando você entrar no painel ele é muito simples, não tem jeito de ser mais fácil você pode escolher os destinos para onde você quer fazer as suas lives no caso aqui eu quero fazer uma live no YouTube então eu já adicionei um destino mas você pode adicionar outros e tem possibilidade de fazer live no Facebook, no LinkedIn até no Periscope, na Twitch e em outras plataformas que necessitem de código mas é muito simples, quando você escolhe ele vai conectar com a sua conta da plataforma onde você quer fazer a live, dá as permissões e pronto, ela vai ser adicionada na sua lista de destinos depois é só clicar em Broadcasts e aqui você vai criar a sua transmissão clica no botão Create a Broadcast você vai escolher a plataforma que você já adicionou no caso aqui eu vou escolher o meu canal no YouTube ou você pode adicionar e se você usar uma conta paga do serviço dá para você simplesmente gravar não precisa transmitir ele serve também como gravador no caso eu vou clicar aqui no YouTube vou dar o título escolha também a descrição e a privacidade no meu caso aqui eu não vou marcar a pública eu vou marcar como privada porque eu vou fazer apenas um teste e o não listado é aquele tipo de live e transmissão que só quem tem o link vai poder assistir e participar o público, claro, qualquer pessoa vai poder encontrar a sua live isso vai ficar salvo lá no seu canal no YouTube caso seja do seu interesse também você pode agendar clicando aqui em Schedule for Later dá para você agendar para mais tarde definido isso, clique em Create Broadcast criar um Broadcast, criar uma transmissão ele vai gerar a sua transmissão ele vai pedir permissão para acessar a sua câmera justamente nesse botão azul aqui permitir o acesso ao microfone e a câmera dá para você clicar ele reconheceu a minha câmera secundária do meu notebook e também reconheceu o meu microfone dá para ver aqui nas Waves você pode colocar o seu microfone no mudo também parar a sua câmera ou mexer nas configurações quando você mexe nas configurações você pode alterar a sua câmera alterar a resolução da sua câmera por exemplo, essa minha câmera aqui capta em 720 pixels se você tiver uma câmera melhor que capta em 1080, 4K ou o que for vai aparecer a resolução máxima aqui permitida também o áudio se você tiver mais de um microfone conectado no seu computador e se você tiver uma tela verde dá para fazer o fundo de tela verde também mudada as configurações pronto, tudo funcionando você vai colocar como quer que o seu nome apareça na tela se você quiser que apareça um nome na tela eu quero que apareça o meu nome agora é só clicar em Enter Broadcast Studio entrar no Broadcast Studio a sua câmera adicionada vai aparecer aqui embaixo os seus convidados também vão aparecer listados aqui embaixo e é desse jeito que você vai fazer as escolhas quem vai aparecer em prioridade se vai aparecer um do lado do outro se vai aparecer a câmera como um todo se você vai compartilhar a tela ou não e aqui embaixo tem alguns recursos por exemplo, deixar o seu microfone mudo parar a sua câmera configurar a câmera e microfone compartilhar a tela do seu computador quando você clica em compartilhar a tela do seu computador ele vai buscar as telas que estão disponíveis os seus monitores que estão disponíveis e os elementos que estão abertos nele e quando você escolher uma dessas opções ele vai compartilhar com as pessoas que estiverem assistindo no caso aqui eu vou marcar essa tela vou clicar em compartilhar e ela já vai aparecer aqui no fundo eu posso clicar na minha câmera e assim eu vou adicionar a minha imagem e a minha imagem vai aparecer aqui do lado e ele está marcado justamente a opção de imagem da pessoa que está participando mais a tela dela você pode mudar para outro formato a sua imagem vai ficar maior e a tela vai ficar menor e você pode sumir com essa opção colocar só a tela e veja que você vai fazendo as transições as pessoas não estão vendo essas informações aqui apenas você aqui do lado tem o chat que você vai acompanhando aquilo que as pessoas escreverem no chat da transmissão e você ainda pode dar destaque para estes chats clicando em cada um deles e eles vão aparecer aqui na sua live para convidar alguém para participar da sua live tem o botão invite convidar você vai clicar aqui ele vai gerar um link e você vai enviar este link para a pessoa que você quer convidar você pode enviar isso pelo whatsapp pode enviar por e-mail você pode compartilhar esse link como você quiser até nas suas redes sociais se você quiser que a sua transmissão esteja lotada de pessoas na versão gratuita você pode chamar até 6 pessoas e ainda compartilhar a sua tela do computador então na versão gratuita só 6 pessoas participando e sempre com a marca d'água deles copia o link e manda para as pessoas que você quer que participem da sua live o que eu fiz aqui foi convidar os meus gatos para essa nossa transmissão então eu vou adicionar todo mundo nessa live está aparecendo só o Tico porque o Mildinho resolveu andar pela live e eu posso tirar trocar as câmeras está aí o Mildinho e o Tico passeando pelo nosso jardim acho que o Mildinho vai derrubar o celular provavelmente vai mas para efeito de transmissão já serve para a gente poder ter uma ideia eu vou adicionar aqui as câmeras novamente só para a gente ter uma ideia e as pessoas vão participando da nossa live você pode colocar todo mundo lado a lado você pode sobrepor as imagens você pode dar destaque a uma pessoa específica isso fica a seu critério e a forma como você quer fazer a sua transmissão inclusive você tem controle sobre o microfone das pessoas então você pode deixar mudo clicando no microfone para que eles participem ou não participem você pode selecionar ou desmarcar alguns dos elementos e isso fica a seu critério de acordo com o tipo de live que você quer fazer selecionado tudo basta você clicar no botão Go Live e aí vai ficar ao vivo lá no seu canal no YouTube ou na sua rede social você entra lá pega o link e compartilha como preferir terminada a sua live você pode encerrar por aqui também e depois clique no botão Live Studio sair do estúdio a pessoa que está participando também tem a opção de deixar o estúdio eles podem sair do estúdio eles não precisam ficar e participar todo o tempo só se eles quiserem e depois você também pode tirar essas pessoas da live clicando e aí você pode banir ou tirar ou ativar o áudio como você preferir quem está administrando a live tem todo o controle de tudo que está acontecendo e como eu falei quando terminar clique em Live Studio ele vai encerrar vai ficar salvo um histórico dessas lives no More aqui você pode ver no YouTube se você fez a transmissão pode deletar ou até editar para trocar o título e assim você saber exatamente tudo que você já compartilhou tem um macete um truque para o StreamYard funcionar melhor no seu celular eu recomendo que você instale no celular o navegador do Google Chrome e depois de instalado você vai abrir o StreamYard normalmente ou a pessoa vai receber o link para poder participar da sua live você vai clicar nas três bolinhas do canto do menu e vai marcar a opção versão para computador a versão para computador ele vai abrir a página do StreamYard exatamente como no navegador do computador porque normalmente nos nossos celulares a gente vê uma versão simplificada da página e aí você pode dar zoom modificar criar um broadcast normalmente dizer onde você quer fazer a sua transmissão criar todas as informações e aí vai ser exatamente como eu mostrei no navegador do computador e também para dar permissões de uso de câmera e do microfone do celular na versão gratuita tem o limite de até 6 pessoas e dá para compartilhar a tela do seu computador dá para usar tanto no computador quanto no celular e você pode fazer no máximo 20 horas de transmissão ao longo do mês na versão gratuita o link para você acessar o StreamYard está logo aqui embaixo e eu digo para você corre porque no momento que eu estou gravando esse vídeo dá para fazer o teste por 14 dias gratuitamente então não sei até quando vai durar essa promoção o link está logo aqui embaixo mas se a promoção já tiver passado dá para você usar também a versão gratuita normalmente e atende a demanda da grande maioria das pessoas muito melhor do que instalar qualquer coisa muito simples porque ele já reconhece a sua câmera reconhece a tela do seu computador não tem dor de cabeça de configuração de taxa de bit resolução de tela resolução de câmera nada o sistema faz tudo isso por você simplifica o processo e mais ainda simplifica a participação de outras pessoas vai depender agora só da sua criatividade agora vai lá testa o link está logo aqui embaixo na descrição eu vou deixar outras referências também de links e conteúdos que vão te ajudar a fazer lives profissionais no youtube no facebook e em outras redes sociais inscreva-se no canal ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo clica nesse botão aí de inscrever-se inscreva-se no canal e aí você não vai perder nenhum tutorial fantástico como esse deixa o seu like se ficar alguma dúvida a área de comentário está aberta assiste esses vídeos eu espero você até a próxima até a próxima